Salve família, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Tá saindo muito vídeo aqui no canal, muita novidade, muita informação pra você Então pra ficar por dentro de tudo, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho Pra dar aquela fortalecida e pra não perder nenhuma novidade O Galo divulgou aí a lista de inscritos para a Copa Libertadores da América Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí nesse vídeo de hoje O Galo definiu aí os 25 inscritos para o início da disputa da Libertadores em sua primeira fase Caso avance para a fase de grupos da competição, o Galo poderá inscrever mais 5 jogadores Aí vem aquele fato do Diego Tardelli que pode chegar aí e já pode jogar a fase de grupos da Libertadores Nesse ano de 2019 A lista não houve surpresas e Liverpool colocou o grupo que já vinha sendo considerado o principal do elenco Ficaram fora aí o lateral esquerdo Hulk, o Meia Natan, o atacante Leandrinho, Carlos César e o lateral esquerdo Será o lateral esquerdo reserva né E se fechar aí a contratação do atacante Diego Tardelli Como eu disse, durante os confrontos com o Danúbio, nos dias 5 e 12 de fevereiro O Galo poderá fazer a inscrição provisória do atacante Então caso o Diego Tardelli chegue aí nesse meio tempo, nesses dois jogos da Libertadores Ele já vai poder ser inscrito provisoriamente e depois na fase de grupos ele já vai poder atuar com a camisa do Galo Então eu acho que não tinha muita surpresa né O Galo já vinha, o Lever já vinha treinando uma equipe pra estar atuando na Libertadores Já vem fazendo uns testes né, o Galo tava numa base de testes aí com o Lever E creio eu que não houve muitas surpresas nessa lista Eu já vou passar daqui a pouquinho a lista pra vocês E também vou deixar aí no primeiro comentário do vídeo eu já vou estar deixando pra vocês a lista de jogadores Então eu acho que não houve muitas surpresas nesse quesito lista para Libertadores né Os nomes já estavam sendo observados há algum tempo E o Lever não teve nenhuma dificuldade aí pra dar esses nomes aí pra diretoria passar lá pros representantes da Libertadores Pra que o Galo dispute essa primeira fase Como eu disse, é muito difícil que o Atlético não passe essa primeira fase Na minha opinião o Galo já tá na fase de grupos né Porque tem um time infinitamente superior do Danube na minha opinião Então eu acho que o Galo vai passar muito facilmente por essa primeira fase né Então você torcedor atleticano pode ficar bem tranquilo em relação a isso né No momento se você escutar algum ruído de fundo é que eu tô assistindo o finalzinho do jogo do Galo Tá 2x0 aqui o Galo e o Guarani E eu vi que o time tá muito focado, tá muito inspirado né Por conta dessa Libertadores que vem chegando Já é nessa semana né Esse primeiro jogo contra o Danube já vai acontecer no dia 5 né Já vai ser essa semana que vai entrar Então eu acho que o time tá muito focado, tá muito pra frente E o Atlético tá jogando uma bola bonita mano Tá jogando um futebol bonito de se ver E eu creio que não vai ter nenhuma dificuldade em passar pelo Danube E com esse time que o Galo vai entrar na Libertadores Eu acho que vai ir muito longe né Alguns nomes podem chegar Eu acho que o Galo tem muitas chances de ir longe nessa Libertadores Vamos divulgar a lista aqui então dos 25 jogadores Que entraram aí para Libertadores né O Vitor Goleiro já entrou aí na lista O Patrick, o Léo Silva, o Hever, o Luan, o Fábio Santos, o Elias, o Xara, Ricardo Oliveira, Casares, Maicon, Cleiton, Jair, Zé Welleson, Matheus Mancini, Igor Rabilo, Alejandro, Vinícius, Maidana, Terence, Edilson, Carlos Cesar, Guga, Michel e Gustavo Blanco Ficou em uma incógnita aí Nesse caso do Elias né Muitos torcedores do Galo ainda estão com essa dúvida na cabeça Sai, não sai, fica, não fica Nos últimos dias o presidente do Galo falou que ele fica, que ele não vai sair Tanto é que já foi até inscrito Para essa fase da Libertadores Então eu acho que já meio que cortou esse clima Que o Elias vai sair Que tá aquele embrólio todo Então eu acho que essa lista Da Libertadores aí Já deixa tudo bem explicadinho pra vocês Então o vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Eu vou deixar aí a lista com os nomes No primeiro comentário E também na descrição Então se você quiser ver aí Já rola pra baixo o vídeo aí Já confere a lista De inscritos para Libertadores O vídeo vai encerrando Espero que tenham curtido Se inscreve no canal Deixa o like E é isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus